Primeira, Segundas Intuitivas, uma experiência nova, um projeto novo, estou esperando aqui a minha parceira nesse projeto, a Ana Retem, que está lá na Nova Zelândia, está chegando para a gente dividir telinha aqui. Boa noite, quer dizer, aí é bom dia, né? Isso, bom dia Nova Zelândia, boa noite Brasil, boa noite Cris, que legal que a gente vai fazer isso aqui. Já mandei um monte de aviãozinhos, já estou chamando as pessoas daqui, né? E vamos lá, vamos fazer essa live ficar bem cheia para ficar mais vibrante, mais interessante. Estou animada, né? Tipo, as nossas primeiras, segundas intuitivas. Primeira de muitas, é. Que seja um projeto de muita luz, de muito amor também, muita prosperidade. Amém. Então, vamos lá, pessoal, para todo mundo preparado, vocês gostaram da nossa novidade? Como é que... Olha, a gente vai ter esse minutinho só de interação, depois eu e a Ana, a gente fecha aqui um pouquinho os comentários, né? Para a gente se concentrar nessa, na nossa leitura da semana, certo, Ana? Isso mesmo. Só para a gente começar a esquentar um pouquinho, acho que era legal a gente contar assim, como é que surgiu isso, como é que foi esse negócio de... Né? Conta aí um pouquinho. Vamos fazer o povo entender como é que a gente, do outro lado do mundo, né? Separadas por vários oceanos, resolvemos dar esse presente ao mundo. Vamos lá. Pois é, eu e a Ana, a gente, na verdade, a gente se conheceu num grupo de mulheres empreendedoras, mulheres ímpares. O universo se remexeu bastante para nos unir, né? Eu fiz uma palestra lá e aí várias pessoas mandaram mensagem para a Ana, dizendo para a Ana que ela precisava me conhecer. Quando a Ana me mandou uma mensagem, rapidinho, eu aceitei, a gente foi bater um papo e fez assim, pá, né? Juntou. Foi amor à primeira vista, gente. Existe amor à primeira vista. Eu já vi alguns, né? Mas esse é o mais recente. Não é isso? E aí a gente fez uma live juntas, né? Que foi em março. E assim, a gente, na hora, eu falei assim, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa juntas. E aí começamos a bater papo e surgiu, né? Segundas intuitivas. Exato. Quando você me falou, porque a ideia foi sua e você me falou, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Eu sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa junto e esse é um começo. Acho que vem muito barulho por aí. E o objetivo é realmente transmitir isso, né? Passar isso para as pessoas, esse dom que a gente tem de qualquer maneira, né? Trazer um pouco de luz e esperança nesse momento, né? Está todo mundo passando por mudanças e trazer um pouco de luz mesmo, né? Eu acho que é por aí. De uma maneira divertida, né? Porque é sempre gostoso e divertido. Sim, com certeza. É, eu acho que é isso, né? Nossa, eu acho que é um pouco da gente entregar para o mundo, né? Devolver para o mundo, sei lá, se é essa palavra. Né? Das coisas que a gente tem aprendido, aprendeu, né? E recebe também. Então, eu acho que tem esse sentido de troca, né? De inspirar também todo mundo que está aqui para coisas boas. Para plantio, né? Exato. Para sonhos, para tudo, né, gente? Eu acho que a gente precisa muito disso. Então, a ideia da gente usar o oráculo, né? O tarô. É a gente perguntar para ele, né? Como é que vai ser a nossa semana e como que a gente se prepara para ela. Né? Que conselho, né? Que ele nos dá. E a gente poder refletir agora à noite. E aí, para acordar amanhã já com todo o gás. Né? É isso mesmo. É. É por aí. Eu acho que o tarô sempre vai achar um caminho nesse momento de dúvida. Ou para ter uma certeza daquilo que a gente quer fazer, que passo vai dar. E essa segunda intuitiva vai estar mostrando o que está aí na nossa volta. Para a gente poder usufruir melhor, né? E tem uma vida... E, gente, o objetivo da vida é ser feliz. Se não for ser feliz, né? Não tem jeito. Então, a gente está aqui para isso. Para mostrar um caminho de vamos ser felizes, né? E é importante também que vocês saibam que assim, no nosso projeto aqui do Segundas Intuitivas, a gente vai atuar do seguinte modo. Hoje, essa segunda, é aqui no meu perfil. Segunda que vem é no perfil da Ana Retem. Ana Retem, underline, tarô, ponto br. Isso. Na peça de comunicação sempre vai estar o Instagram, né? Que vai ser onde vai acontecer Segundas Intuitivas. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão ter que ir ficar sassaricando. No meu perfil, no perfil da Ana. Porque a ideia é movimentar mesmo. A gente é meio pimentinha. A gente gosta de movimento. Isso. Mas, assim, a gente vai estar avisando, tá? Vai ter recadinho aqui, vai ter recadinho ali. Vocês não vão ficar perdidos, não. A gente vai ter sempre um link para ficar fácil. Mas é assim, vai ser aqui e ali. Para todo mundo ficar feliz. A ideia é que a gente vai fazer, gente. Então, vamos lá. A gente vai fazer, a gente vai tirar as nossas cartas. Eu daqui, a Ana de lá, né? E vamos fazer essa leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, né? Então, assim, a gente vai pensar agora. A gente vai se conectar com as nossas energias, com aquilo, né? Todas as pessoas que estão agora conectadas aqui com a gente. Então, é um trabalho aqui que a gente está oferecendo para vocês, né? Pensando no coletivo, né? E na hora do sorteio, obviamente, aí sim, quem for a pessoa que vai ser sorteada, que se inscreveu lá, fez a lição de casa, né? Isso. Lá no post, que tinha umas regras e tudo bonitinho. Essa pessoa vai fazer perguntas e a gente, nós duas, vamos responder através das cartas. Em torno aí de 10, no máximo 15 minutos, tá? É isso aí. Então, isso aqui é assim, de uma maneira geral, como a Cris falou. Então, é uma leitura geral, com uma energia geral. E assim, a melhor maneira de você usufruir essas oportunidades, tá? Fica com a gente. E a ideia é assim, toda segunda, Dani, eu quero você aqui. Chama as amigas, chama os amigos. Aqui, diferentemente do meu trabalho de mulheres selvagens, Aqui não é um trabalho só para mulheres. Pode vir todas as opções do mundo. Não tem problema. A ideia, realmente, é a gente poder aqui ampliar esse grupo, né? E estar conectada com vocês. Então, vamos lá. Primeira parte agora. Então, a gente vai tirar três cartas, enfim. Pensando no quê? Nas energias da semana, né? O que que essa semana nos espera, né? Para a gente se preparar. Que acontecimentos estão aí tendenciosos para a gente. Enfim, que está pairando aí em torno da gente. A ideia, de verdade, é a gente pensar um pouco aí, né? O que que vai rolar, né? Cada um de nós tem algumas expectativas, obviamente. De trabalho, de amor, de dinheiro, de projeto, de viagem, né? Então, na hora que a gente fizer a leitura, cada um faz um pouco desse, né? Dessa interpretação, dessa tradução daquilo que a gente está trazendo para a vida pessoal de vocês, né? Combinado? Põe um polegarzinho aí. Deixa agora eu embaralhar um pouquinho as minhas cartinhas. Eu vou trabalhar agora o meu tarot mitológico, só com os arcanos menores. Que é o mais apropriado para essa pergunta, né? De situações que a gente vai viver agora, a partir de hoje, à noite, nos próximos sete dias. Então, vamos lá. Que corresponde ao meu tarot cigano, que também diz as... Né? Está na mesma... Diz as mesmas fofocas. Eu chamo de fofoqueiro. É isso que eu ia falar. A Ana costuma chamar de fofoqueiro. Porque dá esses detalhes, né? De lugares, pessoas, situações, né? O arcano maior vai falar mais do seu lado psique, né? Do seu lado interno, né? Vamos lá. Bom, já também tirei as minhas três cartas. Quem começa? Pode começar, você. Tá bom. Olha, a gente saiu aqui com um quatro de paus. Né? Então, vou falar, tá? Vai, vai. Depois eu complemento. Pessoal, aqui, está dizendo o seguinte. É uma semana onde a gente... Aquilo que a gente preparou para a nossa jornada, para a nossa viagem, para os nossos desafios, está tudo pronto. A equipe está pronta para embarcar. Está tudo pronto para a gente entrar nesse campo novo que nos espera. Então, tem uma energia aí de algo que foi feito. E que essa semana é uma semana bem importante, nesse sentido de rever todos os instrumentos, todos os recursos, porque está tudo pronto. Então, para esse navio que está aqui, esperando para a gente navegar. Então, vem esse paus aí, já indicando essa coisa do ímpeto, da mudança, da impossibilidade, da energia criativa que vai rolar essa semana. Vai, vai. E veio também uma questão junto com esse quatro de paus. Então, assim, além da gente estar preparado, está no momento que vai rolar a viagem, entre aspas, vem um quatro de ouros, né? Dizendo também que nós estamos com os recursos para, né? E tem um aviso aqui da gente utilizar o nosso esforço e o nosso talento pessoal, né? As nossas habilidades, naquilo que a gente quer agora. Então, assim, não é para descansar, não. É para botar a mão na massa. Você veja que ele está aqui com um aprendiz. Então, é também convocar as pessoas que podem estar envolvidas no nosso plano, no nosso desejo, no nosso sonho, para trabalhar junto com a gente. E fecha, né? Com um dois de copas. Ou seja, se a gente estiver falando de projeto profissional, a gente está falando de coisas que a gente ama muito de fazer. Então, coisas que realmente não é só um trabalho. É um trabalho que tem amor, que tem realmente muito sentimento nosso por esse trabalho. É algo que faz a nossa alma ficar quentinha. Se a gente estiver falando de relacionamento amoroso, também é encontro. Então, assim, é encontro de eros com psiquês. Quer dizer que o campo está fértil para esse encontro, para esse conjunto de elementos, né? A questão do material com o sentimental, ou seja, com todos os recursos que estão em volta, e o espiritual, porque pausa espiritual. Então, para a gente se preparar, não relaxar na poltrona, porque é a hora da gente colocar a nossa energia para construir, para fazer acontecer. Ana, com você. Muito bem. Como o meu é cigano, eu tirei um pouquinho mais de cartas para poder dar um pouco mais de historinha. E aqui, assim, seguindo isso aí, a única coisa é, como está tudo pronto para aquele projeto que a gente quer, presta atenção só se tem, sei lá, se o navio está realmente carregado, se você está levando as coisas certas no seu barquinho, para não estar faltando nada e você não se sentir que esqueceu alguma coisa. O que tem aqui é a gente, é como se você olhasse a sua bagagem para confirmar que está tudo certo e poder embarcar nessa viagem com muita alegria e realização, né? É como se você tivesse um projeto e você só precisa prestar atenção nos detalhes para saber se está tudo lá direitinho, porque você tem os recursos para conseguir realizar isso que você está a caminho, a um passo de, e tem uma certa transformação, uma certa não, uma grande transformação. É como se você tivesse se preparado para começar esse projeto, está com tudo pronto, esse projeto começa e a sua vida muda a partir daí. Seja uma viagem, seja um projeto, um novo trabalho, né? E isso tem a ver realmente com a sua realização espiritual e profissional, ou seja, você está no caminho certo, só precisa prestar atenção nos detalhes para não faltar a bolacha no meio do caminho. Olha, eu acho que para fechar um pouco essa mensagem nossa da energia da semana que vem por aí, né? Através das nossas cartas, eu diria assim, olha pessoal, fica mais aberto, não relaxa não, vamos colocar nossa energia, vamos colocar nossa mão na massa mesmo, né? Naquilo que a gente quer. Às vezes as coisas não são tão rápidas, não são do jeito que a gente quer, porém, o campo é promissor. Então, assim, acho que isso são cartas, por exemplo, essas duas cartas, elas representam a nossa estabilidade, né? Então, assim, são as condições, só que trazendo um pouco dessa espiritualidade também, nos protegendo, e trazendo a matéria, ou seja, a nossa capacidade de materializar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, né? Então, acho que isso é bacana de vocês guardarem, né? E se inspirar, né? De tudo isso. E a ação, né, Cris? A ação. Tá tudo pronto, tá tudo junto, mas tem que fazer, né? Tem que levantar. Aqui aparece a carta da alegria e da novidade, né? Então, assim, você tá com tudo pronto, mas tem que fazer. O projeto é teu. Os anjinhos te protegem, mas eles não vão te fazer voar, né? Isso. Você tem que caminhar. É, é, é. Eu acho que tá bem legal. É entrar mesmo em contar com a realidade, mas com toda a sua força, com todo o seu poder, né? Com todo o seu brilho pessoal, é assim, vai lá e monta nesse cavalo. É, isso mesmo. E tem uma coisa da lua nova que a gente tá indo um pouco sobre a influência, né? Amanhã ela já começa a mudar. Então, tem que aproveitar tudo isso. A natureza, às vezes, dá pra gente uma empurrãozinho, né? Sim. Mas a gente tem que fazer, não pode ficar esperando só. Com certeza. Agora a gente vai tirar mais três cartinhas, cada uma, e aí a gente vai trabalhar agora um pouco que atitude vocês devem trabalhar em vocês, tá? Para que vocês tenham sucesso, para que vocês encontrem aí esse cantinho de felicidade de vocês, para que vocês atinjam o que vocês estão buscando nessa semana, né? Então, primeiro a gente trabalhou um pouco das questões ambientais, agora a gente vai trabalhar vocês, né? Como a gente tá falando aqui. Então, eu vou trazer aqui os arcanos maiores, vou sortear também três cartinhas para falar um pouco dessas características, e a Ana também, né? Isso, também os meus maiorzinhos. Que atitude, né? Oráculo aqui. Nós precisamos estar atentas e desenvolver, né? E ter essa semana para a gente sermos mais positivas, né? Temos mais acertos naquilo que a gente faz. Vamos lá? Precisar no... É, entrar na mitzel mesmo, né? Parar de ficar correndo atrás do rabo, né? Como é que a gente usa isso de uma maneira que vai ser mais produtivo no sentido da nossa missão na Terra, da nossa missão de vida, né? Hum... Bom... Vai você! Comecei aqui, ó. Tirei a carta do mundo, né? Gente, olha só uma coisa, né? Essa carta fala de totalidade. A primeira carta que eu tirei foi a... Vocês lembram? A carta do 4 de Paus. E eu falei assim, olha, tá tudo pronto, vocês têm todos os recursos para embarcar, né? Para fazer a viagem de vocês. Pois é. Então, isso, mais uma vez, aqui se confirma. De vocês olharem para vocês, para o projeto de vocês, né? Para aquilo que vocês estão agora pensando, né? E enxergar tudo o que vocês possuem em mãos já para realizar, né? Essa é uma carta que traz os quatro elementos, traz o mundo se fechando, traz o feminino e o masculino, ou seja, está em vocês todos os recursos para vocês agirem, para vocês fazerem. É o que vocês têm que fazer essa semana. Então, fica de olho nisso, se apropria, né? Da sua autoconfiança, dos seus talentos, da sua capacidade de fazer. Sente isso no corpo de vocês que vai ser... É muito potente isso, tá? É uma das melhores cartas do Tarot, na minha opinião. Então, vamos... Bate, bate. A minha primeira carta foi a Estrela, né? Que é uma carta que complementa o mundo, né? Com esperança, você está com toda essa força, né? Então, é para estar ligado em você mesmo, com o seu eu superior e vamos lá, vamos colocar esse carro para andar para frente. E a gente está falando de fé, né? Essa carta da Estrela também fala da... Nutram a fé de vocês. Isso. Pensa, se conecta com aquilo que vocês acreditam e, sobretudo, com a confiança que vocês têm em vocês mesmos de fazer o que precisa ser feito. Então, é muito potente. Depois eu tirei, ó, os enamorados. É muito interessante. Vocês vão ter que escolher, né? Não dá para ter tudo, não dá para ter tudo. Ele tem que escolher uma opção, né? Então, juntando um pouco com o que a gente trouxe até aqui, né? Talvez se apresentem muitas opções, né? Então, assim, para, usa da sabedoria, escuta a voz interior para escolher, chama a intuição. A gente está aqui nas segundas intuitivas. Chama a intuição pessoal de vocês, né? para escolher com sabedoria e inteligência o que é melhor para vocês. Isso. E olha só. O julgamento. Olha. E é também, o julgamento é uma carta para mim que, assim, você olha tudo que você tem, você toma uma decisão e, assim, tudo que você fez até agora está certo. Tem alguma coisa faltando? né? E aí, junta com essa carta da escolha, que é dos amantes, eu acho que é fenomenal. Então, assim, de novo, né? A primeira cartinha foi lá, está tudo pronto para ir no barco, mas está tudo pronto mesmo? O que eu preciso? O que mais que eu preciso? Estou em contato com a minha intuição? Estou em contato com o meu Deus superior e interior? Então, vamos lá. E aí... É assim, é como se a gente fosse fazer uma viagem e arrumou a mala, né? Mas essa mala está pesada, cara. e aí vai te cansar e vai se divertir, você vai ficar cansado com essa mala tão pesada. Abre essa mala um pouquinho, olha o que tem lá dentro, tira o que não é necessário, tá? Para que vocês tenham uma viagem mais leve e de mais prazer. Porque, senão, a mala pode até causar aí uma dor do corpo, uma lesão, não é legal, certo? Então, levem essa semana o que realmente é importante, é essencial para a construção do sonho de vocês. Para que vocês querem realizar esta semana? Para mover para frente, para mover leve, né? Sem bagagem, sem... Isso aí, muito bem. Isso aí. Bom, para fechar, veio a temperança. Bom, gente, aqui, para mim, assim, bateu muito forte para mim. De novo, ela tem um pouco disso, que é, assim, além de escolher, é saber temperar as coisas, né? E bateu muito forte para mim, de novo, a questão da espiritualidade, né? Daquilo que você acredita. Então, assim, chama, né? Usa essa fé que a gente falou agora há pouco, né? E chama, né? Todos os seus amigos espirituais para que vocês façam esse balanço, esse balanceamento das coisas da melhor maneira possível, né? Então, isso aqui também está falando de sabedoria, né? A gente saber temperar, da gente saber dosar aquilo que a gente precisa para conquistar. O equilíbrio também, né? Manter o equilíbrio emocional. E olha que interessante, a minha última carta é a carta da roda. E a roda, se você não mantém o equilíbrio, a roda te esmaga. Você sobe, mas a roda te esmaga. Então, o segredo dessa carta é manter o equilíbrio. A Cris tirou o equilíbrio emocional e aqui também, é um equilíbrio de atitudes, um equilíbrio emocional, um equilíbrio de para onde que eu vou eu tenho que estar centrado, não perder esse ribeiro. Então, eu acho que tudo se conecta e tudo, o que está pedindo é assim, ó, esteja em contato com a sua intuição, com o seu eu interior, a oportunidade está na sua porta, não fique histérico e dá o passo. É isso, Cris? O que você acha? Perfeito. É, o projeto está aí, você trabalhou a sua vida inteira, você esperou, você cresceu, seja que projeto for, seja você ter um projeto de trabalho, um projeto espiritual ou até na sua relação afetiva, né, que apareceu o Copas. Você chegou até aqui na sua vida crescendo, aprendendo e amadurecendo. Esse é o seu projeto, essa é a sua missão. Você já está com ela aí, dentro de você. Agora é só dar o passo. E esse passo você dá com paz, com esperança e conectado com o seu eu superior. E é isso aí, eu quero saber todos esses projetos aí, semana que vem, ou durante a semana, né, Cris? O pessoal pode comentar e ir dizendo o que está rolando, a gente quer saber também. E para fechar aqui, essa leitura coletiva, a Ana vai trazer o Oráculo dos Anjos. Isso. E eu vou tirar uma cartinha desse aqui, ó, que é um oráculo que tem frases, né? Então vai trazer mais uma mensagem final para a gente fechar essa parte coletiva e logo depois a gente vai fazer o sorteio. Então vamos lá. Então vou sortear aqui a minha cartinha do oráculo. Eu vou sortear aqui o meu anjinho e essa daqui. vamos lá, o que o anjo tem para dizer para a gente para essa semana, né? Olha, aqui ele fala, brilhe a sua luz. É o arcanjo Uriel, lindão mesmo. É. Gente, Uriel veio visitar a gente. Isso é muito forte. Uriel é um dos anjos mais poderosos. É muito. Obrigada, Uriel, por me ajudar a compartilhar a minha luz com o mundo. Gente, isso só resume toda essa leitura, né? Que a gente cumprindo a nossa missão e o Uriel está aí. Então, todas as forças para a gente poder ser quem a gente é essa semana com todos os. Eu vou ler o que saiu aqui, ó, na cartinha, tá? Olha, está dizendo assim para a gente. Você é a pessoa mais importante de todos os seus processos. Tome para si a responsabilidade por suas escolhas e saiba defendê-las quando questionado. Total sintonia com o que a gente falou até aqui. É maravilhoso, né? É. E assim, olha, tome a responsabilidade por suas escolhas. Então, é realmente, olha, o navio está pronto, lembram? Então, é assim, vocês vão ter que embarcar nesse navio e segurar lá o mastro do navio e navegar para onde vocês querem ir. Então, vocês vão. Certo? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.